Alinhado Alinhar, alinhar, balanciar, lubrificar Alinhar, balanciar, lubrificar, calibrar os pneus Vê se não arruma mais Conhece demais Esse carro é novo É novo Abra o motor ali pra ele virar Não, eu vi, eu vi, eu vi nada não Pelo amor de Deus Você vai se melar, diga Eu vou me melar, eu vou me melar Eu vi a fumaça cova quando ele ligou Vai descarregar a bateria Ei Ei, a primeira Pela primeira vez Pela primeira vez Vai ver se é açúcar e todo mundo vai ver se é açúcar por baixo Não se mele 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 Primeira vez acesso ao pneu E esse E esse E esse Oi 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 O cabo do Velocínio. O negocinho de LED? Tem aí, pô. Tem aí. Eu tenho o suporte do balando. O cara derrota a corda. 3 oitava. Fica pra peça. Caiu. Ok.